E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui, eu sou de Queens of Stone Age, a música Little Sister do álbum Lullabies do Paralyze. Vamos falar um pouco sobre X-Men, Dias de um Futuro Esquecido, deste ano de 2014, foi dirigido por Brian Singer. Brian Singer, pra mim, é um diretor bastante mediano. O único filme que ele fez relevante mesmo, eu acho que foi Os Suspeitos, de 95. Ganhou dois Oscars, mas eu ainda acho que foi um golpe de sorte. O forte dele mesmo, eu acho que são os filmes comerciais, que não exigem uma grande preocupação artística. Acredito que ele se consagrou mesmo como um grande diretor de blockbusters em 2003, quando ele dirige um dos primeiros dois filmes da franquia X-Men. X-Men é um dos quadrinhos mais populares do mundo, mas parece que quando Brian Singer deixou dirigir a franquia, ela começou a perder a popularidade que tinha nos cinemas. Junto com os filmes da franquia, não passaram de ruins ou razoáveis. X-Men Origins e Wolverine, um filme fraquíssimo, assim como o First Class. Então parece que os produtores da Fox perceberam o erro e resolveram recomeçar. Chamaram o Brian Singer de volta, que inclusive está escalado pra dirigir o próximo filme, X-Men Apocalypse. Acho que essa decisão foi mais do que acertada, pois ele conseguiu fazer um ótimo link entre todos os filmes da franquia. Esse filme tem a força do elenco primeira classe e do carisma de Hugh Jackman, já consagrado como Wolverine, o único que se salva da velha geração. Pra fazer o link com os filmes do passado, eles usaram o recurso da viagem no tempo, que já é praticamente o Coringa nas narrativas pop. O filme se inicia em um futuro distópico, em que mutantes e humanos estão sendo exterminados por robôs chamados sentinelas. Esses robôs são capazes de detectar quem são os mutantes e os humanos capazes de gerá-los, para assim aniquilá-los, pois eles são considerados uma ameaça à humanidade. Ou seja, o filme fala do velho tema dos estados totalitários, que já é um tema bem batido nos filmes de ficção científica. Mas ainda por isso deixa isso interessante, porque é um tema bastante atual no nosso contexto político. De forma breve e superficial, o filme expõe um pouco sobre o problema da aplicação do direito penal do inimigo, que é nada mais, nada menos do que a criação de um inimigo externo comum para unir uma nação em torno de um poder absoluto e assim cercear as liberdades da população. No nazismo alemão, os inimigos eram os judeus. Nos Estados Unidos, da Guerra Fria, eram os comunistas. Hoje são os terroristas. No Brasil de hoje, o inimigo comum é o menor infrator, o negro, o pobre e o favelado. No filme, inicialmente, os inimigos do sistema são os mutantes, mas os humanos passam a ser inimigos do sistema também. Para isso é criado um verdadeiro direito penal do autor. Não importa a ação que você fez, basta ter um gene mutante para ser punido. Nesse verdadeiro holocausto futurístico, a única solução é mesmo voltar no tempo e impedir que os sentinelas sejam construídos. Para isso eles usam os poderes de Kit Pryde, interpretada por Ellen Page, que é capaz de fazer com que a mente das pessoas voltem no tempo. E assim as pessoas por ela transportadas são capazes de ter a consciência do presente, mas vivendo naquela época do passado. O Verini é o único capaz de voltar muitos anos no tempo sem que sua consciência se dilacere, devido a sua boa capacidade de regeneração. Por isso ele é escalado para contactar a primeira classe e assim conseguir mudar o destino da humanidade e dos mutantes. Assim ele volta aos anos 70 para reunir a jovem equipe para impedir o Dr. Bolivar Trask de criar os sentinelas. O irônico é que o homem mais obcecado em destruir os mutantes é também o mutante, já que ele é um anão. Inclusive é interpretado pelo ótimo ator Peter Dinklage, o Tyrion de Game of Thrones. Para criar esses robôs, ele utiliza o DNA de Mística, que tem o poder de se transformar em qualquer pessoa ou qualquer mutante. Mística então é o personagem chave do filme. Não é à toa que é interpretada pela mais bela, talentosa e carismática atriz da nova geração de Hollywood. Provando sua grande importância no cinema moderno, Jennifer Lawrence coloca os dois homens mais poderosos dos X-Men em conflito. O professor Xavier e Magneto. Os dois são claramente apaixonados por ela. Mas é engraçado ver o jovem nerd Xavier pulando de cotovelo por ela ter sido servida pelo bad boy Magneto. Além de competir pelo coração de Mística, os dois tem uma forte disputa no campo ideológico. Xavier acredita que vai ser possível uma convivência harmônica entre os mutantes e humanos. Já Magneto acha que os humanos serão sempre uma ameaça à existência dos mutantes. Esse empate é como uma breve síntese da disputa ideológica da Guerra Fria, época em que se passa o filme. Xavier acredita na utopia comunista, em que é possível a convivência harmônica entre mutantes e humanos. Já Magneto, como autêntico capitalista, acredita que a competição é inerente à natureza humana e dessa forma não deve fugir da disputa com os humanos, mas sim superá-los. Mas o grande diferencial do filme é mesmo o elenco. Onde o ator fraco mesmo do elenco da primeira classe que está nesse filme é o fera. Ele é muito fraquinho como ator. Os destaques dos mesmos são James McAvoy, como Xavier, Michael Fassbender, como Magneto, Peter Dinklage e Jennifer Lawrence. Hugh Jackman, apesar de carismata, ele não consegue convencer mais uma vez como Wolverine. Assim como em X-Men Origem, ele faz um Wolverine muito bobão e piegas. Todo mundo conhece o Wolverine dos quadrinhos como um personagem impetuoso, carrancudo, mas essa franquia insiste em fazer dele um nobinho adestrado. Fassbender como Magneto dá uma aula a Hugh Jackman de como fazer um verdadeiro bad boy, imprevisível e sedutor. Aquela cena do avião em que eles estão indo para o Vietnã mostra bem isso. Magneto sai da prisão numa fuga impressionante, uma das melhores cenas do filme, bem manso e parecendo que ia cooperar. É até estranho ver Fassbender numa atuação contida, mas logo depois ele dá uma grande amostra do ator que é. Quando numa cena em que ele está fazendo uma lavagem de roupa com o Xavier, quase derrubou o avião em pleno ar. Ele é com certeza um dos melhores atores dessa geração e é o meu forte candidato a substituir Daniel Day-Lewis no futuro. Outra grande força do filme é a consistência da narrativa. Ela consegue fazer com que o espectador fique preso do começo ao fim à trama, que lembra uma boa aventura da RPG. É algo que não se trata de nenhuma obra de arte. É um autêntico blockbuster, mas que cumpre bem o seu papel, que é divertido. E nas cenas que eles poderiam ser mais piegas, ele consegue ser chato. Como na cena que Xavier jovem encontrou Xavier velho pra dar uma lição sobre a importância de ter esperança. Por isso eu arrisco dizer que esse X-Men é o melhor da franquia até então. Apesar de ele usar várias fórmulas prontas de filmes de herói, ele consegue cumprir bem a sua proposta, que é entreter. Ele consegue a proeza de fazer com que a gente esqueça que já viu essa mesma história várias vezes, mesmo que apenas durante o filme. Então dou nota 7 X-Men, Dias de um Futuro Esquecido. O filme que eu recomendo àqueles que querem diversão e fugir um pouco da realidade. Bom pessoal, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho